Nilson Vargas deixa o grupo RBS. O jornalista Nilson Vargas está se despedindo do grupo RBS, onde trabalhou por 22 anos. O profissional ocupava o cargo de gerente executivo de jornalismo e liderava a redação integrada do Conglomerado Midiático, que produz conteúdos para o Diário Gaúcho, GZH, Pioneiro Rádio Gaúcho e Zero Hora. A saída da empresa foi uma decisão pessoal do comunicador. Nilson segue exercendo suas funções até o dia 4 de novembro e, antes disso, seguirá trabalhando na cobertura do segundo turno, das eleições municipais dos cinco municípios do Rio Grande do Sul, bem como em outras cidades pelo Brasil. Procurado pela reportagem do Coletiva.net, um abraço pessoal do Coletiva.net, leiam o portal, o canal no YouTube tem muito conteúdo bom, é muito bom, pessoal do Coletiva.net, aí o conteúdo do rádio, do canal no YouTube, do site, também tem um canal na SolTV, é muito bom. O jornalista informou que não se manifestará sobre o assunto até o dia da sua saída e seguirá trabalhando normalmente até encerrar o ciclo. O portal Making Off noticiou que um dos motivos da decisão do jornalista seria ligado ao estado de saúde de sua mãe e eu desejo saúde e melhoras para a mãe do jornalista do Nilson Vargas, viu? Saúde para ela e melhoras para ela, viu? Contudo, para o mesmo veículo, o profissional negou, abre aspas, não está veiculado ao problema de saúde da minha mãe, de fato ela está hospitalizada, mas se recuperando, graças a Deus, graças a Deus. A saída é um movimento que partiu de uma decisão pessoal e já vem sendo negociada há algum tempo. Infelizmente, nas últimas três semanas, acabou coincidindo com o problema de saúde da minha família, mas esse não é um dos motivos que levaram à decisão, fecha aspas. Ao longo de sua trajetória no Grupo RBS, Nilson participou da criação do Diário de Santa Maria e da reformulação do jornal A Notícia de Santa Catarina. Em 2012, tornou-se editor-chefe do Zero Hora e desde então liderou diversos projetos, como o lançamento do GZH. Em nota viada ao portal, a RBS informou que não haverá um profissional específico para ficar no lugar de Nilson, mas que suas funções serão distribuídas a outros líderes do grupo. A gerente de programação de jornalismo da Gaúcha, Andressa Xavier, seguirá à frente do rádio e editor-chefe do Zero Hora, Dione Kung, segue no comando da edição impressa do jornal. Além disso, o gerente executivo do jornalismo digital, Rodrigo Muzel, permanece liderando o GZH. A manifestação ainda resiste, abre aspas. O Grupo RBS agradece a decisão, a dedicação, perdão, e a grandes realizações de Nilson Vargas ao longo de mais de duas décadas e deseja muito sucesso nos próximos passos de sua trajetória, fecha aspas, ponto. E o que a RBS falou, também eu desejo aí para o Nilson Vargas. Muito sucesso aí nos seus próximos passos de sua trajetória profissional e também pessoal. As informações são do coletivo.net e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Lembrando que essa mesma notícia está lá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também escrever a arroba Fala Mais Online. Fala Mais Online.